Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, vocês sabem qual que é né? Links eu vou deixar sempre nos comentários. Então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas nobadas hein? Valeu! Essa é a propaganda da live mais batata da Twitch brasileira, twitch.tv barra Mario Pertini, reviews de games indies, ao vivo, paladins, PUBG, ranking de casual com a galera, a live que só não é mais velha que uma tusca gurizada. Venham conhecer o Piroquinha todo dia a partir da meia-noite, tamo por aí e outras horas também. E aí o cara não vai... Ah, já sei, já entendi, já entendi. Já entendi tudo, já entendi tudo. Sabia. Sabia, sabia. Eu não sou... A maioria dos personagens subir com ouro, subir level 20, mas mesmo assim eu aprendi a jogar com ela. Olá, sua camis. Ah, aí a sua messa me cura. Seu nariz. Aí o nariz tá aqui precisando a plástica e depois você é coelho. Aí... A InLab Eu ia falar seu cu Mas isso seria grosseiro Mas aí você tem que falar Mas se eu clipar você sabe que aparece o chat Do mesmo jeito no clipe Pois é Do que vocês estão falando? Parece uma de doido Muito obrigado a galera que está na live Vocês são loucos, não tem coisa melhor para fazer não? Por exemplo, dormir? Não, aí se for dormir Melhor ficar aí Ah é, vocês tem que imaginar Os caras tudo aqui Aí morreu o nego Aí a mulher curou ele pra caralho Aí, a mulher lá atrás, ô Bruno Volta, 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 volta Olha lá atrás, na reta do meio Socorro Ah, o Snap Ainda bem que o Snap é meio bosta É só pra visualizar Opa Aí chegou o JBR 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 É o Jorge 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 Aí a Bíblia vai morrer Eu adoro paladinho Pior né Raquel Tem gente pior que eu Aí vocês estão comentando E vocês não ficam falando minhas costas não Se você tá com dois louco Matuska e fãfos ali do rádio Do rádio Não é louco não Você tá no rádio É normal Matira na desgraça da reversão Gente Que filha da putagem Isso é uma reversão? Ah, não sei o que Eu não conheço Ah, você pode Não, não Você pode Você pode Você tá me curando, velho Amívia atrás Cuidado Amívia Amívia, um fiapo Esse Lex tá estranho Eu tenho desconfiado Opa Aí chegou o DZ Cuidado aí Lex Eu tenho desconfiado dos Lex Cara Mas eu não sei se É que eu saiba Ninguém Buffou eles Não atira Não atira Não Amívia que é atrás Aqui é atrás Votagem de vocês Amívia Alguém pega Filha da puta da cura Lá Não, não Aí 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 Ninguém é limpo Não Ninguém é limpo Não Ninguém é limpo Aí Tudo a ver O Flux! Sim, o Flux! O Flux! Você é um lance do Flux! Meada, no tanque! A gente tem que pegar na camada, porra! Um Flux! A Sin 혼! Que acerteza de vencer e poreder seu sufrimento! E aí Ah, eu não tô no lugar errado Deu dano nenhum Deu dano nenhum É, eu tô sozinho aqui 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 Eu tô voltando Eu tô mortinho Eu tô mortinho Eu vou comprar refus nada Vai Opa Ixi, aí o Torras Rosteou com 17 milhões de pessoas Obrigado É a próxima morte Vê se é uma homenagem a vocês Ah, cadê a filha da puta Pega o tanque Ah, não, não, não Tava quase Não falei de desgraça Ninguém é limpo Muito obrigado Galerinha que vem pelo Torrasse Já dropamos automaticamente Aí o link aí do canal Torrasse Aí nós falamos aqui E morrimos em homenagem a vocês Hoje estamos aplicando Hoje estamos aplicando Aí o diabólico chegou Falta o Dimas e o E o capeta lá Lúcio O Lúcio E a Lilith Aí Saúde Ainda do Fólver Muito obrigado Sejam bem vindos Galerinha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A Torrasse Maluco Maluco Coitado das pessoas que chegaram Mas aqui galera Deixa eu explicar vocês só tem no bice, e hoje nós estamos aplicando o foda-se terapêutico, junte-se a nós junte-se a nós que o bicho tá pegando e já avisando a vocês, minha internet tá unhaca desde muito tempo então vira e veste a live dá uma bugadinha, mas ainda não caiu hoje não, viu aí eu puxei a parede errada, mas só um pouquinho só um pouquinho, e voltar, voltar voltar, voltar, se morrer voltar, hein, só correr vaza, vaza, vaza vaza, 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 vaza aí a ninguém pega a Ciri, aí a Ciri escuro, filho da puta então eles não estão em calma olha, traz em mim vou pegar a Ciri você não está bem-vindo aqui aí você foi pro lado aí o cara foi pro lado da UD, aí o cara correu pra UD muito obrigado que deu fora agora eu sardinha, aí é o loco aí o sardinha fez a loucura que sabe, eu vou até parar aqui, vou ficar parado aqui, vou dançar em homenagem ao sub, olha aí é o melhor de você aí foi maravilhoso subidinho, muito obrigado sardinha, você não faz isso não velho, você me deixa louco eu não vou matar eu não vou morrer não ainda meu amigo vem, vem em mim eu vou matar a Ciri vem, vem a Ciri, mata a Ciri matou? eu tenho um sniper eu tenho um sniper eu tenho um sniper muito obrigado sardinha aí apareceu aviso duas vezes você viu aí que avisou foi o Fernando a minha e a minha não ai nós capturamos ai vocês são foda ai meu Deus eu to com nada de vida filha ai eu tenho que curar 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 ai eu morre ai eu morre morreu alguém rush a Ciri só por favor a Ciri vem em cima na direita ele sabe que eu to aqui 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 tá todo mundo ai Bruno oan para quem não sabe sou oCiri para que tu não sabe Consegui pano ou eu tenho quanto por favor não Alex morreu. Lá de esquerdo, 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 lá de esquerdo... Ai, não, 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 não. Não, nossa, depois eu compro. Cadê o tanque? Ó, cadê o negócio? Nossa, o cara voltou para a base, aí voltou para a base que sabe. Tá de wish aí. Você não vai dar bem-vindo aqui. Deixe o Cove, eles vão ver. Estranho, Estranho. Estranho. Agora eu vou agradecer de novo ao Sardinha. Muito obrigado. Vocês não sabem como ajuda a gente. E não sabem também como a gente fica feliz da galera. A gente reclama tanto da nossa comunidade... Eu reclamo muito da nossa comunidade gamer, mas eu sempre lembro de elogiar as pessoas que ajudam. Não só a mim, como a galera aí que é amigo, parceiro, né? O Torrace, o Dimas, o Anão... Até o Bruno, filho da puta, ajuda a gente. Nossa! Ó o Rasos, aqueles... Ó o Batata... Ó o Acriano, apesar de que ele é meio bosta... Aí te bate com a moça, te dá uma porrada com a moça, a água com a outra... Aí já começou o negócio. Acho justo. Eu vou dar uma volta pela esquerda aqui galera. Eu não tô afim de calar não. Aí eu já achei alguém aqui. Aí já não tem mais ninguém. Eles tão espertos que a gente tá indo pela minha esquerda. Aí. Moleques. É que você aqui é com medo. Aqui é a cura, 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 cura. Morreu. Nossa. Ele volta, hein. Volta, 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 volta. Não vai não, vai não, vai não. Atira, 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 atira. Boa. Cadê o Sniper perdido? Ó lá o Sniper perdido. Cadê você? Ele tá lá. Você tem uns tecos nele aí. Ele caiu, ele caiu. Ele tava voltando pra passe. Ai meu Deus, que medirinha. Três a Livy aqui, a Livy aqui ó. As filhas aqui. Liada, 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 Liada. Ah, o tanque. Não. Batei. Boa. Aí foi você que é isso? Vai só, mano. Vai chegar aqui, ele vai chegar aí. O tanque nem vai chegar. Aí, primeira vitória que eu estou no meio do Neguba. Aparecendo a foto, cara. Aí eu fiz os jogadores da partida. Aí eu sei como. Aí os cara é pior que eu. Aí, o que que eu falo? Ah não, foi o Bruno que roubou. Aí ele lutou. Olha lá. O cara morreu. Eu subi a parede pra não tomar. O cara pulou lá. Olha que bonito. Aí eu aprendi a subir a parede na hora certa. O Sardinho, obrigado. Você ganhou o Matuskin aí, viu? Você ganhou o ícone do Matuskin aí. Usa a vontade aí, viu? Em breve eu estarei atualizando também. Olha o Dimas, olha o Dimas, olha o Dimas. Olha o Dimas, olha o Dimas. Aí o Dimas chegou. Aí o Dimas chegou. Comunidade é muito tosse. É, Dimas. Aí o Dimas chegou que sabe. Seja bem-vindo. Olha o Dimas. Estamos aqui no Room Squad, né? Tu é amigo, parceiro e patrão. É só chegar. Aí o Dimas acordou agora. Aí o Dimas acordou agora. Tenho certeza que o Dimas acordou. Tem um Dimas acordou agora. Tem um Dimas acordou agora. Esse aqui é o Dimas acordou. Ah, eu acho que tem um Dimas acordou. Aí a galera tá mandando ali, deixa eu ver quem foi. Aí o... Eu dou o cu 234. Aí...